E hoje meu povo é dia de vídeo que vocês dão maior valor, vídeo de supermercados de fevereiro agora de 2024 Todo mundo já estava mandando mensagem, perguntando quando é que esse vídeo ia sair E aqui estamos nós, para trazer muita coisa para vocês Será se está caro, será se está barato, como é que anda a inflação agora no mês de fevereiro na Argentina Cola nesse vídeo, anota tudo que a gente vai falar os valores, tanto em pesos argentinos Quanto em real, para vocês terem uma noção de mais ou menos quanto é que estão as coisas nos supermercados E aí minha gente, como é que vocês estão? Só o filé negado, achei estranho, e aí minha gente, nunca fala minha gente E aí meu povo, e aí meu povo, como é que vocês estão? Só o filé negado Michelle, é no Instagram, e tu tá indo, nós somos unidos por aí Hoje meu povo é dia de ir ao supermercado Estamos aqui atrás, o Coto, a gente sempre gosta de ir no supermercado Coto Às vezes no Carrefour, às vezes no Laga Chega Para trazer as atualizações dos valores dos supermercados Para mostrar quanto é que estão as coisas Para você que está vindo aqui para a Argentina, turistar Para você que quer saber quanto é que estão as coisas no supermercado Que dá para dar uma economizada, você indo no supermercado Não ficar comendo só na rua Exatamente, a gente é sempre bom, se você vem a passeio Ou se você está morando a passeio mesmo A gente sempre faz isso em toda a cidade que a gente vai A gente chega na cidade, vai comprar as coisinhas Lanches, água, porque fica mais econômico, né? E aí você não vai estar todo o tempo consumindo coisa do lado de fora Que a gente sabe que tem um valorzinho um pouquinho mais alto Exatamente, lembrando meu povo que a gente vai mostrar os valores em pesos argentinos Mas vamos deixar também o valor em real Lembrando que a gente utiliza a cotação do dia da Western Union Então isso é a título apenas de base Para vocês terem uma referência A cotação fica mudando diariamente Mas a gente vai usar a cotação de hoje Toda hora a cotação muda Para vocês terem uma noção, para ter uma base Mais ou menos de quanto é que você gastaria em alguns produtos Ao chegar aqui na Argentina E assim, deixando claro Você aqui não é para dizer Ah, aqui é mais barato, no Brasil é mais caro No Brasil é mais barato, aqui é mais caro Não, aqui é para você ter uma base para facilitar a tua vida Quando você vier por estar aqui pela Argentina É isso mesmo Vamos dar uma olhadinha Depois a gente conversa mais um pouquinho para ver Será que está muito caro? Vamos lá Mal a gente entra, a Michelle já está vendo o que? Cadeiras para pegar sol, né? Minha gente, quem acompanha o canal sabe que tem mais de um ano Eu nunca digo que eu vou comprar uma cadeira até agora eu não comprei Essa aqui está de quanto? 31 31,331 e 30 A vista, né? E essa aqui 25 Essa outra menorzinha 25,549 e 30 Tem a maior e tem a menorzinha, né? Exatamente, uma hora dá certo, né? Não tem Também a gente acha, ó, piscina, né? Necessário Eu acho que é super importante Quem tem um quintal ou uma laje que dê pra colocar É, piscinazinha aqui, ó A gente vê muito aqui na laje do povo Que não tem uma piscina fixa, né? Só pra passar móvel se dá super certo E vai dar um caramelo tomando banho frio É verdade, essa piscina aqui, meu povo Tá de R$ 205,55,35 Ela até é grandinha, viu? Bem grandinha Legal, bem interessante Mesa, né? Essa mesa aqui de madeira bem bonitinha Gostei, tem um tamanho bem legal Ó, essa mesa aqui de madeira R$ 130,359 pesos Ela é bem grandinha, viu? Gostei Bem interessante E bom que a Michelle fica olhando aqui tudo que é de casa Fica só olhando e observando as coisas E aqui a gente encontra pilha Aqui, ó Pilha Rayovac Pilha... Acho que é pilha palito, é Pilha palito Quatro unidades Tá de R$ 3.099 pesos Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals Up in my brain All of a sudden I don't look at anything The same way Gotta build up Of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so Inconvenient, okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way You look at me I'm such a disgrace I never really asked To be brought into this place You wanna love me Well then, baby, I've been tasting All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I'm never felt E aqui o leite 675,75 Um litro do coto 675,75 O litro do leite Meu povo, aí A gente chega aqui No macarrão Na promoção Achar ruim, Michelle? Promoção E a dica, minha gente Quando você for uma promoção Se você for levar dois pacotes Se você for levar quatro Ainda melhor Exatamente Porque a promoção Não é todo O dia que você vende No mercado Você encontra E esse macarrão Bem boazinho A gente já compra dele Mostacol Marca boa 738,65 Pode botando aí, minha filha Muito bom esse macarrão E o preço está ótimo Hoje Então a gente vai aproveitar E quem pergunta, meu povo Se aqui não tem sazão Tem sazão Sazão de arroz Que eu derrubei Vamos pegar, né? Ó, o sazão de arroz 469,93 Tem de outros sabores Também tem de verdura Que é de verdura É, de verdura Tem de carne Tem alguns sabores diferenciados Aqui também tem sazão Aqui também, meu povo Tem coco ralado Aqui quantos gramas? 40 gramas de coco ralado Tá de 2.399 pesos Tá até meio carinho, né? Sim Aí aqui a gente tem ervilha, meu povo Ervilha Na promoção de 558,20 Aí aqui, ó O milho verde com ervilha 1.980 Muito bom E aqui a gente chega no café, meu povo Café aqui, ó Da Nestlé Cidolca aqui 170 gramas 7.750 pesos Cafézinho aqui E esse aqui é um dos mais econômicos que tem, viu, meu povo Ele até aqui é bonzinho Ele não é dos mais caros Porque quando a gente vem aqui Por Nescafé Olha aqui, Nescafé Gold Né? Tem lá do Brasilzinho 11.290 Aí já tem um valor mais caro E a Michelle ali atrás De sachê de café Eu tenho um lá em casa, né? A gente tem um, então queria outro Porque dava um café da tarde Olha aí Sabendo economizar, né? Mas tem que se rebolar Então tem jogo de cintura Meu povo aqui, ó Deixa o teto de cabeça pra baixo Meio quilo de carne moita Basicamente 1.500 e 38,95 1.500 Eu não tô gravando as carnes, meu povo Porque tá lotada ali Muita gente tá repondo Então fica difícil a gente chegar lá, né? E gravar o pessoal Não gosta Então a gente respeita Mas a gente pegou aqui uma carrezinha moita Pra mostrar pra vocês o preço 1.500 e 38,95 E a gente tá olhando aqui as frutas, né? Aí aqui a Michelle tá olhando ameixa Eu adoro ameixa, mas não Tá de quanto quilo da ameixa? Acho que é isso aqui, né? É, 1.869,15 O quilo da ameixa Até grandinha, né? Essa ameixa Boazinha Agora o que me chamou a atenção De verdade Olha isso aqui Isso aqui é o que, Michelle? Pêssego, minha gente É um pêssego Olha o tamanho desse pêssego E assim, a gente adora pêssego, né? Adora, 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 adora A gente já colocou É o que já tá e o quilo Tá de 1.699,15 O quilo do pêssego Muito, muito, muito bom Já vamos escolher também a ameixa Do maior valor Adora Muito bem E quem pergunta se tem tapioca na Argentina, meu povo Tem aqui a fécula de mandioca Fécula de mandioca aqui, ó Tá de Basicamente 3 mil pesos 450 gramas de fécula de mandioca Aqui a gente bota na água pra hidratar E depois é só peneirar, né? Fazer a tapioca Bom demais Requeijãozinho, meu povo Esse daqui, ó 300 gramas Patagônia Da Tunadita 1.284 pesos Esqueci de pegar ali Mas era este o valor 1.284 Bem bonzinho Eu adoro este o valor Manteiga Aqui, ó Manteiga Essa aqui tá de 1.232,50 Muito boa esta manteigazinha, meu povo E quem pergunta se tem mortadela É lógico que tem, ó Mortadela aqui, ó 162 gramas 1.164,78 Mortadelazinha Bem boazinha Quando a gente vem pros queijos, meu povo Esse queijo aqui Dessa cascazinha Mais escuro aqui É muito bom É um queijo defumado Ó Ele tá aqui, ó São 158 gramas 1.383,29 Mas esse queijo aqui É muito bom Muito bom mesmo A Michelle gosta Muito bom E o povo assim A gente tá agora na fila, né? Do supermercado E aí, Michelle Antes da gente terminar o vídeo Vamos conversar com o povo O que você achou dos preços Aqui? Minha gente Tenho que confessar pra vocês Que não tem como não dizer Que a gente vê uma diferença bem grande Tá? Existe uma grande diferença Principalmente pra quem vive Quem ganha, trabalha Com peso argentino Se nota uma diferença bem Gritante, né? Gritante, bem pesada E assim A gente tem que ter um jogo de cintura, né? Pra tá procurando os produtos mais baratos Substituindo algumas coisas Procurar promoção Procurar promoção A gente sempre fica de olho em promoção Pra poder amenizar um pouquinho O que a gente vem sentindo nos preços Dá uma pesquisada depois Dá uma pesquisada depois Dá uma olhadinha nos nossos vídeos Lá de dezembro De novembro Pra vocês terem Mais ou menos Uma comparação Com os preços de agora Fevereiro de 2024 Que vocês vão sentir realmente Um baque muito grande Com a diferença Que a gente ficou assustado Realmente assustado Com o preço de alguns produtos Que subiram até mais de 200% Com certeza De lá pra cá Lembrando que a gente não pode tirar a base Da vida de vocês aí do Brasil A gente tá falando da realidade daqui Quem ganha peso a gente É uma outra situação Pra mim a gente Quando a gente tá aqui É diferente Meu povo Chegamos em casa Depois de passar Lá no supermercado Pra dar uma olhadinha nos preços Como a gente tava falando com vocês E um sujeito tão bom Que a Michelle tava me lembrando De dar pra vocês Exatamente Muita gente que vem pra morar aqui Às vezes não tem essa informação Só não se apoia na mesa Que tá tomando tudo aqui pra vocês E às vezes demora um pouquinho A ter essa informação E deixa de economizar Logo que chega Pra quem tá vindo morar Esses supermercados Eles tem tipo um cartãozinho Que é de Fidelidade Exatamente Que te dá descontos Em muitos produtos Dá uma porcentagem muito boa Exato Tem dia que tem Mais desconto em alguns produtos Outro dia você vai Você vai ver que Não é o mesmo produto Que tem desconto Mas ou seja É interessante você ter Que no final Dá um desconto legal Você pode fazer Meu povo online Tem o Coto Tem o Carrefour E assim Sendo muito sincero com vocês Ah Alexandre Mas eu não tenho O DNI O Coto Meu povo Pra quem tem passaporte Dá pra você fazer Com passaporte Dá pra você fazer Online Então chegando aqui Você já pode usufruir A fidelidade do Coto Que é muito boa Tem várias promoções Vale muito a pena O Carrefour Se eu não me engano Tem que ser com o DNI Não sei se o Carrefour Aceita fazer com o passaporte Mas o Coto aceita E vale muito a pena O Coto é um supermercado Que a gente mais gosta De fazer compras Porque apesar de estar Exorbitantemente caro Que eu olhei assim Ah Alexandre Mas como a Michelle tinha falado Aqui no Brasil A minha cidade Tá mais barato Eu sei Você não tem como Comparar a cidade Do Brasil Com a Argentina Porque o custo de vida É diferente Quem recebe em real Vai gastar em real No Brasil Aqui na Argentina Quem ganha em peso Gasta em peso Na Argentina Então tá muito caro sim Esse vídeo não é De comparação Esse vídeo É de informação É pra informar Pra quem tá querendo Turistar Olha aqui Você vai achar Esses produtos Por esses valores Aqui na Argentina Exatamente Minha gente Se ficou alguma dúvida Escreve aqui pra gente Que a gente vai estar Respondendo na medida Do possível Se você quiser Ser essa pessoa Colabora ainda mais Porque você assistindo Você colabora Você laçando Dei valor Colabora Minha gente Ai Michelle Não tem um comentário Deixa um coração De comentário Porque quanto mais interação O Youtube Recebe dos nossos vídeos Mais ele entende Que é um conteúdo Que tem relevância E sem falar Minha gente Que nesse mês É um mês Curso Que a gente precisa Produzir muito Aqui pro Youtube É verdade E o Youtube Tá gongando Isso Não tá entregando Nossos vídeos Então hashtag Levanta Arriba Lisos Por aí Vamos começar A assistir os vídeos Que a gente postou Agora no carnaval Tá todo mundo Na curtição Começa a assistir Michelle Vou fazer faxina Põe o vídeo Ali pra rodar Fica fazendo tua faxina E assiste os vídeos Então quem quiser colaborar Hashtag Seja Membro Vocês tornando um membro Do nosso canal Você tem acesso A vídeos exclusivos Os membros também Têm acesso Primeiro Porque todo mundo Os vídeos assistem Primeiro Porque todo mundo Toda sexta-feira Live Eu, a Michelle Tutanil Caramelo Sensação Conversando Tirando todas as dúvidas Sobre a Argentina E eu esqueci Que eu ia falar Era alguma outra coisa Mas eu esqueci completamente Eu não sei Então eu vou finalizar o vídeo E é isso Minha gente Um beijo Ah sim Lembrei Lembrei E a cotação Que a gente está utilizando No povo É da Western Union De hoje Agora de fevereiro Um real Está 250 pesos Então Essa cotação Varia diariamente Às vezes até mesmo No mesmo dia Tem variações Sobe e desce É assim Fica no tempo Então fica ligado A gente já tem vários vídeos Falando de câmbio Qual o melhor câmbio Câmbio da Western Union Câmbio da Bits Câmbio Paralelo Câmbio Oficial Depois dá uma olhadinha E confere tudo Meu povo Valeu E é isso É isso Um beijo E é isso Um beijo E é isso Um beijo